Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus estou bem. Ainda continuo um pouquinho rouca, viu gente? Mas estou bem. E estou aqui, né? Vamos parar. Vocês vão ter sempre continuidade da minha casa até chegar na loja, tá certo? Que a gente está finalizando logo em cima. Depois a gente vai vir aqui para a loja. Então, eu vou ficar mostrando para vocês o procedimento, o vlog, o dia a dia de como é que está sendo aqui na obra. E sempre que eu venho para cá, eu vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês. E hoje o meu trabalho aqui hoje na obra é pintar os palques... Ah, esqueci como é que se fala, gente. Para colocar na varanda. Eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Deixe bastante like aí, viu? Para o YouTube entender que vocês estão gostando e ele mostrar para mais... Indicar para mais pessoas, certo? Então, eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou pintar, gente. Hoje eu vou dar uma de pintar. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Olha, gente. Eu vou pintar isso aqui, ó. Ele vai ficar na varanda. Aí eu esqueci como é que se fala esse tipo de coisa aí. Quem sabe? Meu esposo, não sei não. Aí tem esse dali. Ali, ó. Tem mais dois ali. E tem essa peça aqui enorme, grandona, que eu vou pintar. Eu vou pintar nessa cor aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês a cor que a gente escolheu. Eu escolhi uma cor mais escura, mas só que a moça lá falou que a madeira ia ficar preta. Porque ele é... Ignore a zoada, porque a gente está na construção, né? Construir assim mesmo. Muito zoada. Muito bate, bate, ó. A gente comprou essa cor aqui, ó. Ó, essa cor aqui a gente comprou. Aí ela vai ficar uma cor de madeira, bem escura. Não vai ficar muito escuro como a outra, né? Mas vai ficar uma cor que a gente estava querendo. Aí comprei isso aqui, ó. E é... Esse aqui é o Ketune. Para misturar com a tinta, né? Comprei esses dois pincel, mas assim... Comprei uma cabana, não vai nem precisar de usar esse pincel. Eu vou usar esse daqui, ó. Esse daqui é melhor para eu... Só passar, né? E vamos embora lá para pintar, né? Deixa eu preparar aqui a tinta. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. E estou dando aqui continuidade da mão francesa. Isso, acho que eu acertei, né? Que eu estou pintando, que a gente vai colocar na varanda. E hoje já é o segundo dia. Eu pintei num sábado. De uma boa mão, né? Num sábado. E vou dar continuidade hoje na segunda-feira. Aqui minhas crianças. Então, assim, eu vou pintar, né? E também, assim, eu vou pintar, ó. Ó, gente, já pintei. Ficou bem escuro, ó. Pintei a... Tem três mãos francesas, né? Pintei essa daqui. Aí, pintei também, ó. Esse cano... Esse cano... Esse dois... É... Ai, meu Deus, esqueci. Como é que fala isso aqui? Pau. É, dois pau, mas é dois carbo. E ali, ó. Ó. Ali eu pintei aqueles três. Vocês vão ver. Vocês vão ver na... No vídeo, né? Que eu vou editar. Tudo que eu vou fazendo aqui, vocês vão... Vão estar me acompanhando. A iluminação hoje vai estar um pouco escura. Porque eu não queria abrir lá a garagem. Porque está com umas coisas ali. Eu não vou abrir, não. Então, assim, espero que vocês tenham... Que vocês gostem. Deixem baixinho de like aí. Minha gente, se inscrevam. Se você chegou de paraquedas. Não deixem de se inscrever. Ativar o sininho. E vocês... É... Ficar assistindo. Me acompanhando. A minha imensa. Minha alegria. Minha felicidade. Da minha construção. Da minha nova casa. E se Deus quiser. Para a honra e glória de Jesus. Esse ano estamos todos aqui na nossa nova casa. Não é isso? Então, assim. Eu vou fazer tudo que eu venho a fazer. Eu estou aqui mostrando para vocês. Está certo? Do início ao fim. Então, vamos lá. Que vocês agora vão acompanhar comigo. Que eu vou passar mais outras mãos aqui. Que a gente quer. Isso aqui, ó. Bem escurinho. A gente vai querer. Então, ainda está claro. Não está da cor que a gente quer. Então, vamos embora. Está certo? Fique aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Também já ficou assim Já está tudo ok Do jeito que a gente queria E os outros dois aqui 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 terminemos De pintar, tá certo? Espero que vocês gostem, deixem bastante like aí Se você é novo, se inscreva Ative o sininho para vocês deem as notificações E até o próximo vídeo